Olá, meus amigos! Eu venho recentemente falando de ambiente, mostrando para vocês iluminação, essa coisa toda, né? E eu estou batendo firme em cima disso aí, porque na verdade eu entendo que esse é o ponto que as pessoas precisam entender, porque a partir do momento que você conseguir entender isso, eu tenho certeza que você vai decolar na sua vida orquidófilo. Esse é o meu desejo. E para que a gente possa ilustrar um pouquinho mais disso, eu vou mostrar para você o passeio que eu fiz lá na casa do amigo Bosco, da dona Malu, onde eu dei um giro por lá, filmei e vou dar grandes dicas para vocês, mais do que as dicas que eu vou dar, eu quero que vocês se atentem ao que eu vou mostrar, né? Eu acho que vai falar mais do que as palavras que eu vou reproduzir nesse vídeo. Vamos lá, vamos acompanhar! Hoje a gente vai fazer uma visita muito especial, uma visita num orquidário do amigo Bosco, um amigo aqui de Sorocaba, cultivador de orquídeas há muito tempo. Estou aqui com essa pecinha rara. Fala aí um oi! Oi! Nós estamos aqui para mostrar um pouquinho desse paraíso que ele cultiva as orquídeas dele. E olha, gente, existe uma coisa que a orquidofilia me ensinou, né? Que não existe uma regra única, não existe realmente uma conta, uma matemática exata para quando você vai expor as suas orquídeas, colocar ela no seu espaço, no seu ambiente. Eu falo sempre sobre isso, porque de fato essa é a regra número um, que vai fazer com que você tenha sucesso, né? Escolher um ambiente ideal para as suas orquídeas. Mas o que é ideal para mim pode não ser ideal para você. O que é ideal para você pode não ser ideal para mim. E aqui é uma amostra exatamente disso que eu estou dizendo. Veja que ele cultiva as orquídeas dele, muitas das orquídeas dele, né? Estão aqui fora, esse lado de fora, aqui da pendurada. E sobre apenas a proteção desses coqueiros que ele tem em volta do seu orquidário. Que é o que eu sempre falo para vocês, né? Vocês podem cultivar orquídeas dentro de uma estufa. Vocês também podem cultivar orquídeas dessa forma. Veja que desse lado de cá, ele também tem aqui um pé de uva, né? Essa lateral dele aqui, ele tem um pé de uva. E embaixo, né? Como causa essa sombra, ele também tem um limoeiro, tá vendo? Aqui ele tem um limoeiro e aqui, aonde muitas orquídeas dele vegetam debaixo, né? Dessa iluminação. Então veja que coisa incrível. Além do cuidado que ele tem de fazer com que essas orquídeas sejam muito bem arrumadas, né? Todas num padrão de cultivo. Veja que a grande maioria que estão aqui no cachepô. Já nesse outro espaço, aqui, deixa eu ver se eu consigo filmar para vocês aqui. Fica um pouquinho mais complicado. Mas, ó, dá uma olhadinha aí. Com essa lindeza aqui, meu pituco. Ele tem mais orquídeas ali, né? E você veja que o espaço, apesar de pequeno, né? É um espaço onde ele consegue ter uma variedade muito grande de orquídeas ali dentro. Então, essas são dicas importantes, né? Para vocês verem como tem variação de cultivo, variação de modelo de ambiente. E que você, claro, pode adequar para o seu espaço, né? Seja ele muito grande como esse, seja um espaço menor, que você tenha num apartamento, numa varanda. Você vai ter condições de fazer exatamente o parecido ou aquilo que mais vai atender as necessidades das suas orquídeas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos continuar aqui, mostrando um pouquinho desse maravilhoso orquidário do amigo Bosco. Realmente aqui, gente, eu estou sendo aqui deslumbrado, né? Nessa visita, porque pude aprender muito, principalmente com essa organização no qual ele tem com o orquidário dele. Perceba que é tudo muito, muito arrumado dentro de um contexto de bom cultivo, né? Boa arrumação, você vê as alturas dos vasos, né? Todas elas detalhadamente num padrão, né? Vasos, aquilo que eu falo para você, você veja que ele separou aqui desse lado vasos cerâmicos para ser cultivado. Então, só vaso cerâmico. Essas coisas fazem muita diferença, gente. Quando você padroniza o cultivo de vocês. Dá uma olhada nesse cultivo maravilhoso. Onde aqui, ele fez como escolha a grande maioria dos seus vasos ser vaso cerâmico, né? Assim também, como ele tem aqui vasos plásticos e um micro... Um micro orquidário, né? De micro orquídeas, desse lado de cá, onde fica muitas micro orquídeas. E olha só, uma condição perfeita para que elas possam viver bem. Umidade, bem cultivada, tela de sombreamento. Aqui, esse lado, ele tem alguns cachepôs. Plantas realmente incríveis nesse espaço aqui. Eu estou deslumbrado. Agora, eu queria dar uma dica para vocês também, aproveitando esse exemplo do amigo Bosco aqui com a dona Malu, que cultiva orquídeas já há bastante tempo. Essa ideia, olha que ideia incrível, né? Principalmente para você que tem um espaço menor, né? Que é cultivar, por exemplo, orquídeas em espaços menos iluminados, que não tem um espaço enorme. Você pode ter aí um micrário, né? Cuidando de micro orquídeas. E olha só, uma boca que tem aqui cerca mais ou menos de uns 50 centímetros. Por no máximo aqui, acho que um metro de comprimento, né? A altura fica aqui nesses 60 e 50 que eu falei para vocês. E aqui dentro ele tem a tela de sombreamento no fundo, uma tela de sombreamento que vai na parte de cima e as plantas aqui embaixo. E uma curiosidade, né? Ele colocou aqui, ó, carvão nessa parte de baixo. Aqui tem um ladrão onde sai a água, mas ele deixa isso aqui bem ensopado. Isso aqui fica num grau de umidade que você pode até ver o vegetal, né? Como fica, ganha esse musgo, né? Dentro desse espaço onde tem muita, muita umidade. Então isso aqui é uma ideia bacana para você, de repente, colocar até num aquário, fazer alguma coisa parecida. E você ter esse tipo de sucesso para você poder cultivar micro-orquídeas também. E olha só, floraçãozinha de uma maravilhosa labiata, tipo, né? Ele tem aqui muitas coisas em floração. É incrível, né? Um local como esse aqui, como vegeta bem as plantas, né? Como elas se adaptam com essa condição de boa umidade. Olha só, que coisa incrível. Quando eu falo a respeito, por exemplo, de iluminação, eu diria que vocês prestassem atenção também nesse tipo de cultivo aqui. Aqui, o seu bosco com a dona Malu possuem muitas epidêndrons. Você veja que elas estão muito bem cultivadas, né? São plantas que estão muito bem. E, olha só, nem tela de sombreamento, sobre sol pleno, tá? E são plantas, como já falei em alguns vídeos para vocês, né? Que elas gostam mesmo de muita luz. E quando a gente fala de muita luz, é muita luz. Ou seja, sol pleno nesse caso aqui, né? Para muitas dessas maravilhosas epidêndrons. Mas, para nossa surpresa, não é somente esse tipo de planta que fica sobre o sol pleno. Além destas maravilhosas rendas portuguesas, é aqui que o seu bosco com a dona Malu cultivam também as suas vandas. E veja como que estão as plantas deles aqui. Olha só que coisa incrível. O tamanho é indescritível, gente. Posso dizer para você que essa que eu estou filmando, né? Que já está ali com uma flor ali, que já passou, né? Uma floração que já acabou. Ela tem aqui cerca de pelo menos um metro e meio. Para um pouquinho mais até, sem nenhum exagero, tá? Aqui, ó. Uma vanda tecelata. Olha que coisa maravilhosa. Aqui é onde eles cultivam vandas. Olha o enraizamento disso. Olha só. Nesse ambiente aqui, eles relataram para mim que eles fazem regas de manhã e no final da tarde. Então, são duas regas diárias que essas plantas recebem nesse espaço que você está vendo aqui, ó. Está vendo que você não precisa de um espaço gigante para você ter um orquidário, cultivar alguma coisa? Gente, vocês precisam, é isso, sabe? É ver essas coisas, adequar essas coisas para que vocês possam ter essas mesmas condições, né? Porque eu vejo muita gente, ah, se eu tivesse espaço, às vezes em espaço pequeno, se você souber adequar, você vai conseguir ter esse mesmo resultado, esse mesmo sucesso. Essa planta aqui, eu posso falar para vocês que lá desse topo que você está vendo aí, ó. Vamos descendo aqui. Essa planta aqui, ela deve ter por volta de quase dois metros. Um metro e sessenta, um metro e setenta. É muito grande. Olha só como essa planta é grande. Aqui floração, ó. Tudo com flores. E olha só, céu. A céu limpo, tá? Eles também me relataram aqui, que lógico, como vocês podem ver agora, já é cerca de cinco e meia da tarde. Sol já é da tarde aqui, já baixa a iluminação, né? Mas pega sol durante uma parte do dia, pega sol sobre as plantas deles, né? Então eles recebem essa iluminação direta do sol também, né? Essa aqui também, ó. E tudo assim, ó. Olha o rezamento, né? Nesse espaço pequeno que você está vendo, né? Aqui tem um filhote dessa plantaça aqui, ó. Isso aqui é uma... Eu acredito ser uma bicolor. Eu nunca sei quando é bicolor ou tricolor. Mas essa vanda está maravilhosa também, né? Isso aqui é a sanderiana. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha só que coisa incrível. Então, essas plantas aqui, ele tem muita espécie também de vanda aqui. Ele cultiva exatamente como vocês estão vendo aqui. A sol pleno, tá? Num corredorzinho. Onde de largura, né? Não tem quase nada, não toma quase espaço nenhum dele. É realmente uma fileirinha aí com uns 40 centímetros de largura. Que ele conseguiu encaixar essas plantas, né? Sobre uma ferragem que ele colocou na parede. E ali, ele dependurou e cultiva as vandas dele. Eita maravilha! Esse orquidário do amigo Bosco, a dona Malu, não é verdade, gente? Eu espero aí que com esse vídeo você tenha aprendido um pouquinho mais. Fique ligado porque eu vou trazer o seu Bosco nos próximos vídeos aí. A gente vai mostrar um pouquinho mais do orquidário dele. Ele vai relatar um pouquinho desse sucesso todo que ele tem lá. Eu espero que esses vídeos estejam ajudando você. A verdade é a intenção desses vídeos todos do meu canal. É que você seja um orquidófilo melhor do que o que você foi ontem. E se de alguma forma a gente está conseguindo atingir isso. Eu fico muito agradecido. Fico muito feliz de contribuir um pouquinho mais com o seu cultivo também. Sendo assim, não custa nada você deixar um likezinho. Um comentarinho. Compartilhar os vídeos. Na verdade, isso também ajuda o canal. Eu conto com a sua ajuda. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Se inscreva no canal.